Recentemente foi lançado aí o PUBG Lite E eu tava naquela dúvida Será se vai funcionar no meu PC? Na GTX 960 de 4GB Então eu fiz um vídeo pra testar se ia funcionar ou não E esse vídeo aqui é o teste Pra vocês verem se realmente vai rodar E lembrando que eu, pra ser utilizado 100% da GPU Eu não usei nenhum gravador de tela interno Eu tô usando mesmo gravando a tela Vou gravar a tela de onde eu vou jogar Por causa da tela do monitor, né? Também eu não vou gravar o áudio Pra gravar o áudio eu teria que gravar o áudio interno E teria que usar um software E eu não queria ocupar a GPU com software externo A não ser o jogo Então eu não vou tá gravando também o áudio Tá rolando aí uma música pra vocês verem como é que fica Essa GPU 960 fake de 4GB Foi aquela que eu adquirei há algum tempo atrás Eu mesmo fui enganado achando que era uma GTX 960 Mas vendo vídeos depois e vídeos e vídeos e vídeos Eu vi que não era, que era uma... Na verdade era uma GTX 960 De 1GB apenas E lá fizeram um BIOS mod, modificaram a BIOS lá, a original Com a... que o sistema reconhecesse que era uma GTX 960 4GB, que não é Mas é isso, então vamos rodar o PUBG Lite Foi recém lançado Eu acho que eu vou postar esse vídeo no dia 27 Tá vendo hoje Foi lançado no dia 23, se eu não me engano Por aí, é, dia 23 Então vamos ver se vai rodar E lembrando, eu não vou tá colocando aí no máximo os gráficos No Ultra Porque eu acho que eu posso trazer um vídeo testando no Ultra Esse vídeo é só pra tá mostrando aí o desempenho Como é o Lite e é só 1GB apenas A GPU eu vou colocar no Live aí No mínimo, eu acho Só pra rodar mesmo Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí, deixa o seu like Compartilha aí com o seu amigo também Que também... Também comprou uma GPU... É... 960 de 4GB Pra ele tá vendo Vamos nessa Para o teste do PUBG Lite Ah, lembrando que não vamos reparar na jogabilidade Do personagem que vai mover Matando as pessoas Que eu não sou muito bom O jogador não é muito bom Mas vamos olhar só o desempenho Pra ver se trava Alguma coisa aí Vamos ver o que sai Vamos pro vídeo Agora Tchau Tchau O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí